O MosaBanco rubricou no passado dia 31 de janeiro um acordo de cooperação com o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações que abre espaço para a prestação de ações de responsabilidade social a favor da melhoria das condições dos transportes públicos urbanos da zona metropolitana de Maputo e no país em geral. O Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações vai receber do Mosa recursos financeiros que permitam fomentar e melhorar cada vez mais o setor de transportes no país. O presidente do Conselho de Administração do MosaBanco, João Figueiredo, disse que o acordo, ora rubricado, conserva o espírito da banca relacional, um conceito defendido pelo Mosa, que coloca o cliente no centro da sua atuação. Uma cultura que se inspira no cliente como centro do seu posicionamento estratégico, onde a proximidade, a oferta de soluções inovadoras e um serviço diferenciado com elevada qualidade são as nossas marcas distintivas neste mercado cada vez mais concorrencial. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, enalteceu os ganhos que serão trazidos pelo acordo, ora rubricado, entre o MosaBanco e o FTC. Presenciamos há pouco a assinatura de memorando entre o Fundo de Transportes e Comunicações e o MosaBanco, que tem sido um parceiro muito relevante para o reforço da frota de autocarros e, por via disso, irá promover a sua imagem e os seus serviços financeiros nos autocarros agora disponibilizados. Para além do setor de transportes, o MosaBanco vem desenvolvendo ações de responsabilidade social na área de educação e no apoio às vítimas das calamidades naturais.